Mais de 150 serviços públicos foram digitalizados durante a pandemia. Só em maio, 53 passaram a ser oferecidos ao cidadão para que ele não precise sair de casa. Um dos mais recentes é o seguro-desemprego do empregado doméstico. Segundo a Secretaria de Governo Digital, que coordena o processo, a digitalização vai gerar uma economia de mais de 2 bilhões de reais por ano, com a redução de custos e com o aumento da eficiência dos servidores públicos. A meta do governo é que 100% dos serviços estejam totalmente digitalizados até o final de 2022.